Quando falamos das nossas dificuldades em um atendimento fraterno, recebemos o amparo da espiritualidade. Fale, por gentileza, sobre a palavra e o amparo. Como é que ele ocorre? Como que ocorre esse socorro durante o atendimento fraterno? É porque nós estamos mais receptivos a podermos ser sensibilizados pelos Espíritos. As nossas vidas são muito agitadas, nós temos muitas preocupações. A gente acorda de manhã, é menino para tomar conta, almoço para preparar, casa para arrumar, trabalho para fazer. As nossas mentes praticamente não param para refletir sobre o que a gente tem para fazer. E a gente vai empurrando, as coisas vão acontecendo e você só diz, ai meu Deus, preciso de um tempo para fazer isso, ai preciso de tirar um tempo para fazer isso. E a gente fica, mas a gente não para para fazer. Quando você se prepara assim, eu vou à casa espírita para poder ir para o atendimento fraterno pelo diálogo, o que é o esperado? Que você coloque-se numa condição de atenção plena. As pessoas têm a tendência de achar que porque estão na casa espírita, estão diante de um guru. E que a pessoa que vai ouvi-la, tudo o que ela dissera, porque ela está vendo alguma coisa, ela está ouvindo alguma coisa, que ela com certeza é médium e está tendo uma visão de tudo o que está acontecendo. E nem sempre é verdade. Muitos dos companheiros que fazem atendimento fraterno pelo diálogo na casa espírita, nem são médiums. Eles ouvem, ponderam as histórias em cima daquilo que a pessoa está contando e contextualizam em cima dos conhecimentos que o espiritismo nos oferece. Mas a gente tem a tendência de achar que quando ela olha para nós, nossa, está vendo minha aula, está vendo tudo. E por esse sentimento, as pessoas se colocam numa situação chamada atenção plena. A gente ouve com muito mais atenção. É igual quando você vai fazer uma consulta no médico, a mulher diz assim para você, não faz isso, você quebrou o braço, coloca a tipóia, não, eu estou me sentindo bem, coloca a tipóia, e aí você, não, mas eu estou ótimo. Aí você vai no médico, aí o médico diz assim, coloca a tipóia, não, eu vou colocar assim, eu vou colocar, não vou tirar. O que é isso? Você tem uma relação diferente com alguém que você tem a crença de que tem autoridade sobre você. Então, na hora que você vai para o atendimento fraterno, você se coloca em condição de receber, você se põe de maneira diferente, e é só o que a espiritualidade quer. A espiritualidade já está tentando ajudar, só que como nós não estamos com atenção plena, as bênçãos não chegam até nós. Numa comparação grosseira, a gente poderia dizer que o nosso dia a dia é como se fosse um guarda-chuva aberto sobre a nossa cabeça. Deus está mandando uma chuva de bênçãos, e a gente está com o guarda-chuva aberto. Quando a gente chega na casa espírita, que a gente vai ouvir a pessoa que vai falar, a gente fecha o guarda-chuva. Não é Deus que está mandando mais bênçãos, porque Deus é imutável. As bênçãos são sempre as mesmas. Somos nós que nos modificamos em relação às bênçãos que Ele nos envia. Então, quando eu ouço, quando eu paro para prestar atenção, eu estou fechando o meu guarda-chuva. Aí, todas as bênçãos que eu poderia estar recebendo e que eu não recebi, elas começam a ser percebidas. Então, eu digo, nossa, eu senti uma paz, um envolvimento, um negócio tão maravilhoso. Então, isso se dá por essa razão. Além desse fato, a casa espírita é um local mais protegido. Então, quando a gente adentra para fazer um socorro, é muito comum, mas não é sempre, que os obsessores ficam do lado de fora, eles não conseguem penetrar. Então, a gente fica como que desconectado daqueles que nos perturbam. Isso facilita com que a gente preste mais atenção. A gente registre emocionalmente, de maneira mais intensa, o que está sendo dito. Não são as palavras em si, é o convencimento íntimo, é a mudança íntima de postura. E aí, quando a gente sai, nós saímos muito mais convencidos do que a gente tem para fazer. E isso dá para nós uma sensação de amparo, de envolvimento, que é muito mais decorrente da nossa posição interior, da nossa modificação íntima, do que, de repente, porque o atendimento fraterno tem um poder miraculoso de mudar as nossas intimidades. A casa espírita tem mais proteção, sem dúvida. Mas é a nossa atenção plena que permite que as bênçãos que a gente já está recebendo finalmente cheguem aos nossos corações e nós nos sintamos amparados e protegidos e a mensagem do atendimento fraterno penetre bem mais fundo nas nossas almas, facilitando o nosso processo de mudança. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.